Chegue, vem pegar, chegue Vem Vem Chegue Josiu, chegue Vem cá Aê rapaz Levanta, levanta Aê 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 Vem cá Aê Ele só veio mudar a câmera É, caiu Vem cá Vem cá Vem 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 Vai não Epa Vai não Vem Vou chance Vem à água por todo canto Vem Vai não meu querido Não Fico aqui, olha Machutinha olha Este bagulho para Deus Fogãozinho! Fichu tá já olhando Fichu tá já olhando Vem cá chega! 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 Vem cá! 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 Cá, chegue. Pronto, bate. Pronto, bate. Pronto, bate. Pronto, bate. Pronto, bate. Pega a caixa. 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 E talvez faça só pra machucar, porque por ele é mascaramba louca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Dá-se. Tico, oi Tico, olha, vem, rama ali, bora, rama ali, rama, rama lá o bezerro, diga, bezerro, diga, rama lá o bezerro, bora, rama Tico, bora Tico, corte, rama pra lá, bora, rama. Sobe na moto, sobe, sobe na moto. Vamos lá bezerro? Vamos? Eu vou correr, bora Tico, bora Tico, bora Tico, bora Tico, corre, bora Tico, corre, bora Tico, corre, bora Tico, corre, corre, corre. Chega. Chega. Olha o Titinho. Olha o Titinho, vai. Dê oi pra câmera, dê. Tá Titinho? Vai. Diga bezerro. Bezerro, diga bezerro. Bezerro. Ai Tico, olha. Vamos ver se nós vamos ver o bezerro, bora? Vamos? Vamos. Eu vou botar você pra ir andando, viu? Deixa eu botar você aqui no chão. Caça sandália, manda os espinhos. Bora. Vamos ver se nós é esse bezerro. Vamos ver. Vamos. Olha o bezerro. Vamos olhar o bezerro, bora? Vai Tico, vai andando. Vê se nós é a selha ali, vamos. Vê se nós é a selha lá. Hum. Vai lá. Vamos lá. Ja. Vamos lá. Achei ele? Achou ele? É, Tico? Vamos Vamos Ó, Tico, mas não é agora não vamos pegar não, Tico, ele É, Tico? Vamos? Vamos pegar a moto pra não adiantar, vamos? Vem, Tico Ó, a chave da moto, a chave, ó Tá lá, vai lá pegar na moto, vai Vai pegar a chave da moto, vai Bora Vamos, vai andando na frente, vai Vai pegar a moto aqui, vai Vamos pegar a moto, bora Vamos Vai ficar aí? Eu já vou Eu já vou Já vou Bote Bote Vamos Vem Vem, meu Deus, nós vamos pegar, meu Deus Lá pra ditado, nós vamos pegar ele Bora pegar a moto, vamos? Vai lá na frente pegar a moto, vai Vai pegar a moto Vai lá Liga a moto, viu Liga a moto, lá Lá Liga a moto Vai Liga a moto, vai Vai Vamos Vamos Bora, Tico, bora Olha a moto lá, pega e liga lá, vai Vai ligar a moto Corra, corra lá, corra Corra, vai ligar, Tico, corre Corre, Tico Corre, Tico Corte Corre, tico Vamos pega galinha chico! bora pega galinha! pega galinha chico! vamos pegar, vamos! pega galinha chico! pega! pega chico! mande o соз calinha pega! a presa! vai chico! vaiindica Tico, ae Vai Tico, vai Vai Tanto, tanto Olha ela aqui de novo Tico, olha Eu já vou, tchau Tchau E já vai Tchau Tico, tico, tico Tico, tico Dê! 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 Mas deixou meu filho A meu peito Deixou a bebida Dê! 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 Eu não quero uma garra, Pepe! Vem, Pepe! Vem! Pepe! Pepe, pôs-te embora que eu sou meu filho! Pô, meu filho! Vem para cá! Eu não quero poder pôr, não! Peguei! 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 Tico quer estar andando de moto, Matigo! Tá querendo, tá? Tá querendo de moto, Matigo? Tá? Vou olhar o que o Vó tá fazendo, vai! Suba lá! Vê o que o Vó tá fazendo! Segura! O que é isso, Tico? Sim! É o que? Não! Hein? Peguei! Sai não? Sai não? Sim! Diga, rapariga, diga! Me deu uma fila para mim! É, mãe! Me deu uma fila para mim, meu rapariga! Não! 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 Eu era assim, perturbado, né? Sim! Foi! Oi! Diz! Diz! Eu vou embora com a moto! Eu vou embora! Titu! Oi? Titu! Chegue! 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 Titu! Vamos olhar a vó ali, Tico Bora, olha Vamos olhar a vó Vamos olhar a vó Aqui, ó No sítio Vamos Vamos, Tico Vamos Vamos olhar o sítio Vamos 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 Por que mais barrer até aí? Por que barrer até aí? Nada, Tico Eu vou barrer o pé de jaca Oxi, pra quê? Porque é pra tirar foto É, Tico Tirar foto, é? É? É É Tá vendo? Sim De língua Vamos dar língua, nós de vó, bora Vamos dar língua, de língua, de língua, assim, ó Assim, ó Assim, ó Marri, ó Hum Vai, vó, vó, vó Vó, 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 vó Vai lá Vá, vó A minha juvó ainda deixou um pé de café Carregado Foi, moe? Sim, Tico Vai lá pra tua avó, toma um boné, Tome Vai lá pra tua avó, vai Vai lá, olha o que ela tá fazendo, pé de jaqueira Olha a galinha, Tico Tem jo galo, Tico, tem jo galo, olha o galo lá Tem jo galo Então, Tico, tem jo galinha, Tico, tem jo, Tico Então, Tico É o que, Tico, isso aí? É o que? É o que? Pega Cadê a galinha que você não pegou? A galinha Olha o galo branco lá, Tico, vai lá pegar Vai lá pegar, vai Uau, uau Uau, uau, aí, tá vendo? Galinha, meu Tico, vamos olhar o pé da rua, bora Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz dois anos agora, final do mês, né? Ele faz dois anos agora, final do mês, hein? É, dois anos agora, final do mês, hein? Faz no meu, faz no meu mês, ele lá No meu mês, ele faz No mês de setembro Não, Tico, diga ela aí Agora eu tô velho Hum Completando hoje Quanto? Quarenta e três Quarenta e três, já? Já Quarenta e três Vamos, Tico, vamos lá pegar o pé de jaqueira E é? É O que foi, Tico? É? O que foi, Gui? Vamos lá, pega um pé de jaqueira, bora Vamos aqui no pé de jaqueira Vamos Sobe, Tico, sobe Pega, pega, Tico, pega, pega Sobe, que me pega de jaqueira Sobe Sobe Deixa eu botar você aqui em cima Vai ficar aí, viu? Tchau Eu já vou Tchau 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 Vamos Oi? To aqui, Tico Tá vendo? Vamos descer? Segura, Tico Segura Segura Pra nos ir Vamos Tchau 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 caiu 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 olha Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. agora vai empurrar pra cá agora, arrasta todo o lixo arrasta o lixo, sim arrasta o lixo arrasta, arrasta arrasta o lixo todinho vai ajudar a vovó agora, vai vai ajudar a vovó agora vai ajudar a vovó ali, vai leva a inchada pra lá pra ela vai ajudar a mãe, vai leva a inchada pra mãe, vai leva pra mãe, leva leva pra mãe, leva leva pra mãe leva pra mãe, 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 leva pra mãe Vai, se enfeza Se enfeza Pega, Tico Pega lá Vai lá pegar Pega lá Vai, Tico Vai, Tico Olha, vai lá Você quer? Cuidado Vai, Falei para o mato Não é assim não Por que cai Vai, Falei para a canchada Cuidado Pega lá